Música O antigo edifício do Palácio dos Despachos agora é um dos prédios que integram o Circuito Cultural Praça da Liberdade, se tornando a nova sede da Casa Fiat de Cultura. O prédio de cinco andares foi todo restaurado para abrigar obras de renomados artistas do Brasil e do mundo, como o quadro Civilização Moderna de Cândido Portinari. Para inaugurar a nova sede, a Casa Fiat de Cultura traz a Belo Horizonte uma exposição inédita, Barroco, Itália-Brasil, Prata e Ouro. Para falar sobre a exposição, sobre essa mudança de local, o retrato de hoje recebe o presidente da Casa Fiat de Cultura, José Eduardo de Lima Pereira. Zé Eduardo, é um prazer estar aqui no programa Retratos. Prazer todo meu. Para falar sobre a Casa Fiat de Cultura, tantas exposições interessantes que temos acompanhado aqui em Belo Horizonte. Já temos história, né? História, exatamente. São quantos anos de história já? São oito anos de história com algumas interrupções. Sim. Interrupções sempre voltadas para o aprimoramento. A última interrupção foi essa recente de cerca de dois anos, quase dois anos, em que nos preparamos para mudarmos do antigo local no Belvedere, agora para o Palácio de Espaço, na Praça da Liberdade. Que é um espaço simbólico demais aqui para a nossa Belo Horizonte, né? É um prédio que faz parte ali do Circuito Cultural Praça da Liberdade, que tem uma história muito grande. E agora a Casa Fiat passa a fazer parte desse circuito e trazendo um pouco dessa... Integrando a cultura dessa região Centro-Sul, né? Sem dúvida. Integrado com o Circuito Cultural da Praça da Liberdade. E você disse muito bem. É um prédio simbólico para todos os belo-horizontinos, para todos os mineiros. Mas isso você não sabe. É um prédio especialmente simbólico para a Fiat. Porque a Fiat, implantada em Minas Gerais, nasceu naquele prédio. É mesmo. No dia 14 de março de 1973, foi ali, naquele prédio, no seu terceiro andar, em que o presidente da Fiat Mundial na época, Gianni Agnelli, que faleceu há alguns anos, assinou com o então governador de Minas, Rondon Pacheco, um documento chamado Acordo de Comunhão de Interesses para Estabelecimento de uma Indústria Automotiva em Minas Gerais. E foi esse acordo entre o Estado e a Fiat que propiciou a criação da empresa e do grupo no Brasil. Então, um simbolismo ainda maior para a própria Fiat. Ou seja, através da Casa Fiat Cultura, a Fiat voltou à sua origem em Minas Gerais, no Brasil. E você estava presente lá na sua unidade, né? Existe um retrato muito bonito, eu estava por trás da Câmara do Fotógrafo. Sei, mas acompanhando tudo. Porque você acompanhou a trajetória da Fiat desde o início aqui, né? Desde sempre, desde antes do início, Adriano. Porque naquela época eu era advogado do Estado. Eu trabalhava na, então, Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais, que era uma empresa criada pelo governo de Minas para estimular o investimento industrial no Estado. Hoje ela foi incorporada na atual Codemig. Mas eu fazia parte do jurídico e fui designado para acompanhar um projeto de empresários italianos. E com duas horas de conversa, eu descobri que aquilo era a Fiat, que fazia suas primeiras sondagens. E daí foi um passo até me integrar como advogado da Fiat. Sim, sim. Fui advogado da Fiat. Funcionário, que número? Número 16. 16. 16. Olha que interessante, né? E acompanhando toda essa trajetória, né, Zé Eduardo? Agora, quando começou, de fato, esse seu trabalho especificamente mais na área cultural, principalmente à frente da Casa Fiat de Cultura? Na Casa Fiat de Cultura, desde a sua Constituição, há oito anos. Eu fui convidado pelo Cleidor Vino Bellini, presidente, a verificar se eu realmente estava disposto a cumprir um sonho que eu tinha e comentava com ele, quando nós dois éramos colegas na diretoria da Fiat de Automóveis. E eu falava daquela vontade de ver a Fiat ter um centro cultural, de forma a retribuir aos mineiros o carinho da acolhida que a Fiat teve aqui, essa parceria, essa cumplicidade, né, muito forte, muito visível. E ele, então, quando assumiu a presidência do grupo, ele me chamou e disse se aquela sua ideia maluca está de pé, vamos em frente, tenta aí. E foi, então, que nós ocupamos um prédio lá no Belvedere, que era de propriedade da Fiat, mas não tinha uma destinação clara, específica. E eu olhava aquilo e falava, não dá para fazer em outro lugar? Não, tem que ser aproveitando o que a gente tem. E, naquela época, no início, a Fiat queria ver de que eu era capaz nesse campo. Então, eu tive que conseguir, imagina, que coisa mais patética, procurar entre jovens e promissores arquitetos de Belo Horizonte, aquele que fosse talentoso, trabalhador, que se prontificasse a fazer um projeto de graça. Claro que fazendo um investimento para o futuro, com muita esperança, como, felizmente, acabou acontecendo. Mas, então, dois arquitetos jovens, o Márcio França Batista de Oliveira e a Carol Arantes, se entusiasmaram com a ideia. Toparam desafio. E transformaram aquela ruína moderna na primeira série da Casa Fiat. E era lindíssimo. Lindíssimo, maravilhosa. A única razão, Adriana, antecipando provavelmente uma pergunta sua, a única razão de termos deixado o Belvedere e nos dirigindo para a Praça da Liberdade foi buscar a proximidade do público. Até pela facilidade de deslocamento agora no Palácio de Despachos. Sem dúvida, você imagina, 800 mil pessoas nos visitaram nas nossas atividades no Belvedere. E, por ali, ninguém trafega. Essas pessoas se deslocaram de suas casas, de seus locais de trabalho, num número de 800 mil pessoas, para ver as nossas exposições. Ora, é uma responsabilidade muito grande. E as dificuldades do trânsito de Belo Horizonte vão criando mais problemas. Quando surgiu a oportunidade de parceria com o governo de Minas para localizar a nossa sede ali, foi uma decisão muito natural, muito rápida. É, e até pela história, né, que já existia também, as histórias todas, nada mais propício do que juntar tudo isso, né? Sem dúvida nenhuma. Pois é. E essas 800 mil pessoas que já passaram pelas exposições, pela Casa Fitch, Zé Eduardo, mostra que mineiro gosta de cultura, né? Mineiro gosta de cultura, mineiro tem vontade de participar, não só de ver, mas de participar. É um público muito ativo, não há passividade nenhuma nesse público. E quando nós começamos a pensar nessa atividade com a iniciativa da Casa Fitch de Cultura, muita gente duvidava que houvesse público para esse tipo de atividade. E quis o tempo demonstrar o contrário. Acho até que a coisa mais importante que a Casa Fitch de Cultura fez não foram as exposições, as atividades ali criadas. Foi uma mudança de mentalidade, não do público. O público sempre existiu, não foi procurado. Mas uma mudança de mentalidade dos atores nesse processo. As pessoas perceberam que sim, Belo Horizonte é viável, é sequiosa de ação cultural de qualidade em todos os campos. Tanto é que hoje em dia, muito mais gente, graças a Deus, tem trazido coisas que antes ficavam no eixo Rio-São Paulo apenas. É, e nós recebíamos apenas, às vezes, exposições que já tinham passado por Rio-São Paulo. Exatamente. E Belo Horizonte era mais uma capital que sediava aquela exposição. Hoje as exposições vêm primeiro a Belo Horizonte para depois seguir pelo Brasil. Não só as nossas. Nós temos feito o contrário. Nós temos com muita alegria levado o nosso trabalho, o trabalho de uma instituição mineira, para outras cidades do Brasil. Nós levamos exposições para Porto Alegre, para São Paulo. São Paulo, por exemplo, a programação do MASP, do relatório dos últimos cinco anos, dá destaque na exposição de Caravaggio, que é uma produção da Casa Fiat, levada para São Paulo depois de ter feito a sua abertura em Belo Horizonte. E a gente está falando tanto de histórias, Eduardo, me lembro agora já falando dessas obras e das exposições, do quadro de Portinari. Que tem uma história valiosíssima para a Minas Gerais. É uma história deliciosa, porque, na verdade, aquele quadro não foi pintado para o Palácio dos Passos. Muita gente acredita que sim, porque ele está lá desde sempre, desde 1967. Mas, na verdade, foi uma encomenda feita ao Cândido Portinari pelo Banco do Estado de Minas Gerais, sucessor do Banco Hipotecário, que tinha uma sede aqui em Belo Horizonte, mas tinha uma agência muito importante, quase que uma subsede, no Rio de Janeiro. E, então, foi encomendado para lá. Depois, com as mudanças na administração do Benji, ele foi trazido para Belo Horizonte. E o governador de então, Israel Pinheiro, não abriu mão. Esse painel representa a civilização mineira e eu o quero aqui na parede do Palácio dos Despachos. Eu não consegui entrar em detalhes com o arquiteto que fez aquele projeto, que é o Luciano Amédia Pereira, um projeto extraordinário. Conversei com ele, mas sobre esse detalhe, não. Se o quadro chegou, há tempo de ter o projeto feito especificamente para colher. Porque a parede parece que foi feita para ele. É um painel enorme. São coisas que acontecem não por acaso. Não por acaso. Nada acontece por acaso. Exatamente. E nós tivemos, então, essa oportunidade de, ao receber o Palácio dos Despachos, incorporar o quadro ao conjunto do nosso patrimônio do Estado, do governo do Estado, patrimônio público que nós temos que zelar. Fizemos, então, um restauro muito bonito. Um restauro que ficou muito bem feito, que resgatou as cores, resgatou o ferescor daquele quadro, daquele painel. Foram mais de 500 horas de trabalho para restaurar esse quadro. 16 etapas, um trabalhão, mas que vale a pena. Vale a pena. Está lá a vista do público, o acesso direto. A primeira coisa que o público vê ao entrar é o painel da civilização mineira. Nada melhor do que dar boas-vindas ao visitante sim, não é, José Eduardo? Sem dúvida. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre a história da Casa Fiat de Cultura, também sobre as exposições que já estiveram por aqui, as exposições que ainda virão, as exposições que estão à disposição do público. Você acompanha aqui no programa Retratos desta semana. E antes de ir para o intervalo, um recado para você sobre a campanha Faço Parte. Você já sabe que a Catedral Cristo Rei vai ter uma praça dedicada à família, não é? E nesse espaço vai ser possível realizar celebrações. A Praça da Família também vai ter ao seu redor um grande terço. E a previsão é que essas obras de edificação comecem no início de 2015. Para fazer parte desse projeto, você pode ter o seu nome também, dos seus familiares, em uma das contas do Terço das Famílias. Para fazer parte do projeto, é só ligar para o 3269-3100 ou acessar catedralcristoreibh.com.br. Você pode contribuir, fazer parte desse projeto também. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa Retratos. Fique por aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho